Rapaziada, eu e a Natália a gente tava voltando pra casa, mano Começou uma chuva muito forte, cês não tem noção, véi Cês não tem noção Olha isso, mano Ai, tá pegando tudo aqui dentro, mano Caramba Molhou tudo aqui dentro, véi Amor Gente, como é isso? Eu tô com medo, rapaziada, porque é o seguinte Pra gente sair daqui desse bairro onde a gente tá A gente passa por um lugar que enche de água, tá ligado? Ele enche de água Eu vou ter que ir, amor? O que cê acha? Eu não sei, amor, não sei Olha ali como que tá Cadê? Vê se você consegue Olha isso, rapaziada Tá vendo? Tá tudo voando, os trens Tudo, a rua tá toda Olha essa chuva, mano E o pior, eu tô com medo de começar a chover granizo, mano Que são aquelas pedrinhas de gelo, tá ligado? Tá muito forte, amor Segura aqui pra mim O problema é pra gente passar naquela rua lá que a gente passa, que alaga Eu tô com medo Olha a árvore ali, véi Não tá dando pra ver direito por conta dos pingos Olha isso Véi, sério mesmo Vamos ter que passar lá, amor? Meu Deus do céu Vamos passar e vamos ver o que vai acontecer Rapaziada, tô descendo aqui um morro, mano Olha esse morro Tô com medo, inclusive, do carro não parar, véi A gente tá indo agora pra uma rua Onde realmente fica tudo cheio de água Ai, véi, tomara que não esteja, de verdade A gente vai ter que passar por lá Eu preciso passar por lá pra ir embora, tá ligado? Não, não tem como não passar por lá Nossa, tá muito forte Muito forte Ó, tamo chegando, amor Torce pra não estar São dois lugares, tá? São dois pontos Vamos ver se esse primeiro já tá dando pra passar tranquilamente Olha só, rapaziada O primeiro ponto é esse aqui, ó Se liga Tá enchendo Tá começando a encher Ai, meu Deus do céu Olha aí no canto Olha isso Tá vendo o tanto de água? Tá vendo? Começa a lagar aqui, ó Meu Deus, olha isso Meu Deus do céu Tá começando a encher muito de água, véi Ô, sério Daqui uns 10 minutos a Lígia vai estar lagado Porque ela laga muito rápido Ali provavelmente vai estar cheia de água Tipo, a água de todas as ruas desce ali pra aquele lugar Pior que ainda tem o último lugar que a gente vai passar agora Que enche muito de água, de verdade Mas vamos lá, tem que passar, né? Olha aqui, galera Vamos ficar Caramba, véi A água tá descendo de todos os lugares E olha aqui Tá indo exatamente pra rua Que eu falei que fica, tá vendo? Fica lagada lá É Vamos lá Não quer entrar na rua, né? Ai, meu Deus do céu Caramba, olha isso Olha aqui, amor O quê? A árvore tá começando a levantar, ó Virar, tá vendo? Olha isso, rapaziada A árvore tá começando a virar Vocês tão vendo? Caramba, véi Caramba, vambora Olha ali, meu bem Olha ali Olha isso Olha Estourou coisa aqui, parece, ó Meu Deus do céu Caramba, véi Tá muito forte essa chuva, de verdade Tá até meio difícil de filmar Tá muito forte Nossa, tá molhando tudo aqui Tá molhando tudo Olha Olha aqui Molhou tudo, véi Meu Deus do céu, meu bem Agora o problema é o seguinte Naquela avenidona lá pra ir pra nossa casa também Ali fica São muitos carros passando Acho que ficou perigoso Sim Mas a gente tem que ir, ué Vai ter que ir, não tem jeito Vamos pra casa Sério, gente Vocês não tem noção de como começou a chuva Uma chuva muito forte, véi E eu tô com medo de começar a cair pedra, tá? Pedra de gelo Porque esses dias aqui em BH choveu pedra de gelo Exatamente Se a gente estiver no carro é super perigoso Meu Deus do céu Vamos lá, vamos ver como é que vai ser Rapaziada, vocês não vão acreditar, véi O carro estragou O carro estragou, amor Eu não tô acreditando O carro estragou no meio dessa chuva Sério Deu até uma diminuída na chuva, tá ligado? Mas, sério O carro estragou no meio dessa chuva Será que deu um pane? Não sei o que aconteceu Não sei Meu Deus do céu, meu bem Ah, véi E aí, como é que eu vou sair Abrir ali o capô agora Pra tentar olhar o que que tá acontecendo? Acho que nem pode Quer se molhar os negócios dentro Não sei, véi Eu vou ter que sair do carro Calma Olha aí como é que tá Se dá pra sair de boa aí Olha aí Pera aí Ah, meu bem Aqui tá com umas poças bem grandes Caramba Tá cheio, hein Tá, e tá molhando muito aqui Ah, véi E agora, amor? Eu não sei, meu bem O que a gente fazia a chuva Tá só aumentando Não tem nada aqui que dá pra ajudar, gente Acho que não vai ter nada, não Ai, véi Eu vou ter que ligar pra alguém Ou então a gente vai ter que esperar passar essa chuva Eu acho que a gente vai ter que esperar, meu bem Quem que vai vir aqui com essa chuva? Diminuiu bem Diminuiu bem? Caramba Diminuiu muito a chuva agora Vocês não tem noção, amor Hum? Eu ouvi dizer que quando a chuva diminui assim É porque vai vir uma mais forte Ai, meu bem Não fala essas coisas O meu problema é esse, véi Calma Eu acho que foi bateria, tá? Ai, meu Deus do céu Foi bateria, eu acho Porque ele... Mas ainda estranha a bateria estragar desse jeito, véi Porque ele não tá nem dando partida E agora, meu bem? Que lindinha pra ver Ai, que que eu faço? Pensa Me ajuda a pensar, meu bem O que que a gente pode fazer? Eu não sei, gente Ó, a chuva deu uma bela de uma parada agora Olha o vídeo É Tá vendo? Pelo vídeo dá pra perceber o tanto que diminui a chuva agora Pelo menos agora a gente talvez consiga chamar alguma ajuda Verdade Eu vou tentar abrir aqui pra ver qual que é o problema Ai, meu Deus Vou tentar abrir agora que diminuiu a chuva Eu vou tentar abrir Ai, galera Acabei de sair ali Não consegui encontrar problema nenhum Eu também Eu não sei olhar direito esses problemas, tá ligado? Mas a chuva parou praticamente Parou Vamos fazer o seguinte Eu vou ver se eu chamo ajuda Para de gravar Me dá que eu vou ver se eu vou tentar chamar ajuda Tá Rapaziada, é o seguinte Meu pai veio aqui me ajudar, tá? Ele chegou, colocou uns cabos ali na bateria Alguma coisa assim E aí mandou eu ligar o carro e ligou Aí o carro ligou, tá ligado? Então O carro tá ligado Ele já foi Eu falei pra ele que ele pode ir Que eu ia mostrar pra vocês primeiro Então agora, mano Tô com medo de voltar A chuva ficar forte E a gente ficar com o carro estragado No meio dessa tempestade toda Rapaziada Acabamos de chegar aqui em casa, mano E olha o que que eu acabei de ver aqui na internet Sobre essas chuvas Olha só Defesa Civil de BH emite alerta Para pancadas de chuva até amanhã BH deve ter chuva trovoada E rajadas de vento nessa sexta BH pode ter pancadas de chuva isoladas nessa quarta Olha só Alerta pra chuva de granizo em 175 cidades de Minas Aqui no meu estado Ou seja Simplesmente tá com chance de chover granizo, mano Que é aquelas pedras de gelo que chovem, tá ligado? Mano Eu tô de cara de verdade Tá aparecendo um monte de lugar aqui Que realmente Alagou aqui em BH, tá ligado? Realmente encheu de água, velho Mano Sério mesmo Ainda bem que a gente chegou em casa, mano Ainda bem que a gente chegou em casa Nossa senhora Eu fiquei assustado, mano Eu fiquei assustado Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês Ó pra você ver Não tá de noite ainda Mas tá escuro, tá ligado? Tá escuro porque tá chovendo bastante Eu não sei se tá conseguindo ver Mas olha o trânsito Que tá acontecendo aqui Na avenida perto de casa Por causa dessa chuva, mano Sério, vocês não tem noção Tá chovendo demais, mano Eu tô vendo vários lugares, mano Que tão com poças de água Altas, tá ligado? Não tá a ponto de alagar ainda Mas tipo assim E nem vai ficar Tomara que nunca fique Mas tem vários lugares Que tem poças bem altas Bem fundas de água, tá ligado? E o problema desses lugares Quando a gente tá de carro É que tem buraco Que ele é muito fundo E aí quando ele enche de água Ele fica parecendo Que é só um buraquinho Quando você passa com o carro em cima O buraco quase que Puxa o carro pra baixo Tá ligado? É muito forte Vocês não tem noção Mano Chegamos em casa Sério A gente ficou ali Uns 40 minutos Com o carro estragado No meio dessa tempestade, mano Sério Eu fiquei de cara Eu fiquei de cara Agora eu fiquei assustado Meu Deus do céu Eu já tinha passado Em tempestades de carro Vocês já viram Tem vários vídeos no canal aí Só que agora Ficar com o carro estragado No meio da tempestade Acho que Sério Essa foi a vez Que mais me deixou Com medo Pra falar a verdade Mas deu tudo certo Mano Chegamos em casa Tá todo mundo bem Todo mundo tranquilo E é isso, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Tive que registrar isso pra vocês E quem mora em BH, mano Toma cuidado com essas chuvas, tá? De verdade Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau